Como que eles mensuraram o resultado desse disco Pra serem vocês? Porque aí vocês entram na RCA Pra gravar o primeiro, né? Sim, fez bastante sucesso As nossas músicas, principalmente no Sul A gente fazia bastante show, nos chamaram pra gravar um disco solo Acho que todo mundo, todo mundo ali Se deu bem e foi gravar de solo Mandaram três bandas pro Rio, que foi Não Replicantes, TNT e The Fala, eu acho A gente fez o primeiro disco com o Maluli E depois a gente conseguiu fazer o Revolta Também com ele, Reinaldo Barriga Aí ele já fez o nome, fez várias bandas O Longe Mais entrou na novela com um personagem que era ótimo, né? Não, é a música, a primeira frase Põe Fidel e Pinochet na... Tu quer escrever um manual, como acabar a sua banda em uma semana Começa a primeira música do meu disco com Fidel e Pinochet Na mesma... Como é que uma banda dessa Faz sucesso? Eu fiz tudo, tudo possível Pra ser um fracasso, eu fiz tudo, tudo Mas enfim É Deus querendo me pagar carma, eu não gosto de viajar Cara, minha profissão é viajar e conhecer Tímido, cara, não, eu vejo entrevista assim O que você mais gosta do mundo? Viajar e conhecer pessoas Cara, eu começo a tremer, são duas coisas que eu não acho muito bom Mas Deus acho que me botou Pra pagar esse carma, assim E o som desse disco, ele é diferente